Fala galerinha, Paulo Pé Costa aqui na área. Hoje vou fazer o unboxing do Clube Sport Handbrake, o freio de mão da Fanatec versão 1.5. Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui rapidinho, justamente para o vídeo ficar rápido, que é sobre os posicionamentos desses freios. O que eu quero dizer com posicionamento? É exatamente como ele lê os pontos onde ele vai atuar, tá? O sensor. Como é que isso é feito? Ah, é 12 bits. Uma coisa que eu não vejo muita gente escrever na internet é justamente isso, né? Ah, quantos bits são? Ah, são 12 bits. Mas ninguém sabe o que faz exatamente esses 12 bits. Ninguém sabe não, né? Muita gente aí não sabe. É só você pegar o número 12 e colocar elevado a 2, ou seja, 12 vezes o número 2. Com isso você vai ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar em 12, que dá um resultado de 4.096 pontos, onde esse sensor pode ler aqui dentro, tá? 4.096, mais do que o suficiente. Quanto mais pontos, melhor a sensibilidade. Só que chega num ponto também que você tem tanto que a tua força humana, física, não vai ficar procurando ali um pontinho por pontinho, né? 4.096, 12 bits é ideal. Tem até 14 bits, 16 bits, que já valer mais de 64 mil posições, 65, né? Posição demais, não tem necessidade. Então tá aqui a caixa dele, tá lá, tava lacradinho, vocês viram o lá que vem com o colante da Fanatec. Essa aqui é a caixa dele, vamos abrir a caixa dele aqui, vou deixar ele espaço curto, só pra... A gente tem um durex aqui também, ó. Tem um durequinho aqui. Fica claro que a gente vai abrir, isso canhoto, cara, sempre é o contrário aqui, então... Vamos por aqui, ó. Vamos ver como é que ele vem. Ele vem um material bastante premium, né? Ou seja, muito bem acabado, com todos os produtos. Bom, apesar do logotipo que tá escrito aqui pra cima, dos dois lados, inclusive desse lado da caixa, o freio vem ao contrário aqui dentro. Olha aqui, ó. Ele vem de ponta cabeça. Vem desse lado aqui da caixa. Não tem problema. Tá aqui. Tá mais um centro aqui. Vem um manualzinho. Não tem nada demais desse manual. Vou ensinando a ligar ele de mais várias formas. Ele pode ser ligado com USB, através do adaptador. Pode ser ligado direto no pedal. Opa! Direto no pedal. Ou direto na base. Eu vou dar preferência pra ligar diretamente na base. Tá? Pode ser ligado de forma normal. Ou seja, puxando igual você tá acostumado a ver num carro. Ou puxando por cima, de forma invertida. Tá? Aqui mostra as duas formas aí. De forma por cima aqui. Dá pra ver aqui. Vou dar um zoom aqui. Fixar o zoom aí. Então tá aqui ele invertido, puxado por cima. Ou puxado normalmente como a gente tá acostumado. Vem aqui os cabinhos. Esse aqui é o cabinho que liga direto na pedaleira. Tem aqui o jumpzinho embaixo. Tem o cabinho que liga direto na base. No caso é a base 2.5. O adaptador. Vou ligar o USB aqui ó. Na verdade isso aqui não é pra ligar o USB. Olha. Você liga o pedal e o handbrake juntos na base ó. Você liga num ponto só da base e liga os dois aqui juntos. E aqui. O próprio. Tá na mão. Beleza? Como eu disse um material bastante premium aí. Bem bonito. O que importa pra gente? Bem robusto. Depois desse unboxing. Ou seja, só retirado da caixa. Vou tá usando ele. Aí eu faço um review de como é usá-lo. A manoplinha aqui é uma manoplinha boa de pegar. Ela é de boa espuma aqui. E tá bem duro aqui. Beleza? É isso aí. Valeu galera.